Música Nossa gente, um pet shop novo na cidade Ai, eu quero conhecer Oi, boa tarde Olá, boa tarde, tudo bem? Sim Ai, oi, boa tarde Ai, eu queria conhecer melhor o pet shop de vocês Vocês podem me apresentar? Claro Aqui temos a adoção A adoção Aqui temos o pano e a toção Aqui é um hotel para se você viajar ou quiser ir ao mercado e não deixar seu perezinho sozinho E aqui é nosso médico com a nossa adorável médica Ai, que ótimo, eu posso conhecer tudo? Ai, eu quero conhecer a adoção Aqui Eu soube que vocês têm animais lindos Sim Algum Nossa Mas alguns são para adotar Olha como são lindos os animais Olha aqui, tem até rápidas Que lindo Nossa, olha, vocês sabiam que vocês estão famosas na cidade? Sim Esse é o pet shop é muito bem falado Muito obrigada É, diz que a doutora daqui Indique para suas amigas Diz que a doutora daqui é maravilhosa Pode deixar que eu vou indicar sim Com certeza É, ela me atendeu muito bem Olha, então gente E agora o que eu faço? Alguém pode me ajudar? Olha, gente Pessoal A dona também vai ficar muito feliz Saber? Com certeza, né? Olha Vocês estão pensando em criar um Instagram Verdade Uau Vocês ainda não criaram um Instagram? Ou um canal também Com certeza Gente, criar, por favor, dê like Com certeza que a gente Olha, eu vou divulgar o trabalho de vocês Agora, alguém pode me ajudar Eu acho que você podia comprar gêmeos Tipo, esse, esse Olha, ainda tem gêmeos Gente, e essas duas corujas Olha, essas duas corujas Mas são irmãs ou são primas? As são irmãs São primas? Primas E aqueles, aqueles dois répteis ali Duas lagartinhas Eles são gêmeos E essas duas vacas também Esses dois povos têm um formato de vaca Gente, que lindo Olha, tem todos os tamanhos Esse cachorro também é muito bonito Você pode até botar o nome na coleirinha dele Deixa eu ver Nossa, que bonitinho Temos uma lhama É raro de encontrar É verdade Ó, tem essa aqui Essa aqui é pequenininha É Então ela é mais barata É? Tipo, ela é cinco reais Nossa É muito barato, gente Sim Olha, eu vou Porque animais não podem ser muito caros Porque eles têm que ter uma família É verdade É verdade Gente, é lindo Olha, todo mundo deveria ter um animalzinho em casa Porque eles só dão Eu também Olha, só dá amor pra gente Só carinho E eles querem tudo em troca Só carinho Só amor Ai, gente Eu falei errado Mas cinco reais não É sete Sete reais? Nossa Mas ainda é muito baratinho Olha, eu vou ajudar o pet shop de vocês Tá bom? Vocês estão começando agora Eu vou ajudar Essa lhe chegou ontem Eu vou adotar É leição limitada Eu vou adotar E também vou ajudar Tá bom? Ok Você pode ajudar fazendo doações de dinheiro É? Como é que a gente pode ajudar os animais? Vocês podem doar dinheiro para ajudar na ração, na comida Porque isso gasta muito É verdade Se vocês acharem algum animal pela rua Deixar aqui Pode trazer? Pode Ah, muito bem Então tá Olha só Tem as vacinas pra dar também Que custa Tudo quanto tá caro, né? Aqui as vacinas são 20 reais 20 reais só, gente Precisamos divulgar o trabalho dessas meninas O trabalho delas é lindo E é muito baratinho Elas cobram muito barato Porque elas querem ajudar Quanto mais barato, mais pessoas vão vir Então mais vão ajudar É verdade É verdade Você tá trabalhando certinho Olha só Eu vou adotar esse casal Um dia Um até me mordeu de medo Nossa Olha aqui Acontece, né? É Posso aqui mostrar qual foi? Foi essa corujinha Agora já é super minha amiga É mesmo? Ah, sabe o que acontece? Os animais quando vêm assim Eles ficam um pouco assustados, né? Eles estavam com a vinha quebrada Por isso Eu toquei nela É, né? Mas eles não são agressivos É que acontece às vezes de beriscar assim Porque eles ficam com medo da gente, né? Só pode, né? Mas olha Agora olha aqui como tão linda Essa corujinha Nossa Tem até um peixinho ali Tem um dinossauro Olha Que peixinho lindo, gente Dinossauro Ai, eu adorei Ok Eu vou embalar Por favor E se você quiser Você pode doar dinheiro agora Ah, eu tenho que te dar o cartão E as anotações Porque pra você ter um descontinho a mais aqui Você vai pagar a nossa escolha Que eu vou embalar Ah, então tá Eu vou te apresentar Nosso pet shop inteiro Aqui nós temos um médico Temos uma doutora aqui Ui, doutora Tudo bem? Boa tarde Boa tarde Você sabia que você é muito bem falada na cidade? Falaram do seu trabalho Sabia? É Falaram que você é muito atenciosa Que você tem um carinho muito especial com os animais Tenho mesmo É Falaram que você trabalha até muito tarde Só pra cuidar dos animais Isso é verdade É Poxa vida Isso é muito bonito Olha, você tá de parabéns, tá doutora? Com licença Sim Se você tem que estão aqui Você pode alugar essa caixinha ou comprar Pra comprar é 30 reais Porque essa caixinha é muito boa E pra alugar é 15 Ah, eu prefiro comprar Comprar? É, eu vou comprar Tá bom? Amor, se você quer ver Pra ter logo uma em casa, né? Isso Você vai querer Que eu cuide dos seus pets, né? Ou só veio aqui pra conhecer? Não, hoje Eu vim só pra adotar Eu já vou voltar Em uma outra oportunidade Pra senhora Ver meus pets Se estão bem de saúde Tipo, se Olha Se os seus pets começarem a ficar com o nariz Meio rosinha É só vir aqui Ah, com certeza Porque assim acontece muito com os pets É mesmo? Então tá bom Vamos lá Aqui Muito obrigada O pagamento é 60 reais Pode ser pelo pizza É? Então tá bom Senhora, você quer ver o hotel? Nossa, elas têm um hotel? Olha que espaço lindo O que elas têm? Olha isso aqui E aqui, à noite, os pets que estão na adoção Eles vêm pra casa e dormem aqui Eu vou precisar viajar Pode deixar Quando? Ai, mês que vem Mês que vem Eu posso deixar o seu pet aqui? Com certeza Posso deixar meu pet? Ah, então eu vou trazer meu pet Aí, ó Quantos dias você vai ficar lá? Depende do dia ou preço Três dias só Três dias Trinta reais Cada dia, dez reais Só isso? Sim Ah, assim eu vou viajar mais vezes Vou ficar um mês fora É muito, gente É muito baratinho os preços Realmente Deixa eu pagar aqui Quanto eu estou devendo Hoje Eu vou pagar Olha aqui, ó Sua notinha de desconto É Aí, na próxima vez Você dá um desconto Ah, é? Aqui também tem outra Ó É a de comprovante Que você adotou Olha Que precisa Olha Foi Eu estou te dando Cem reais Que ela deu sessenta Não precisa me dar troco Se você quiser Não precisa me dar troco Você pode doar Ou deixar para a próxima Que vai custar trinta reais Para você chegar aqui E não precisar pagar Não Esse troco Eu estou deixando Para comprar ração Para ajudar, tá? Muito obrigada A ração custa dez reais Na próxima vez que eu vim Eu vou ajudar novamente Tá bom? Muito obrigada Eu estou muito feliz Cadê seu pet? Estou muito satisfeita Quero um bom dia Muito obrigada Olha aqui Olha meus pets Maravilhosos Que eu estou levando Ainda tudo na cestinha Olha Tudo muito lindo Muito lindo Gente Tchauzinho, tá? Tchau Eu adorei conhecer vocês Tchau Tá bom? Meu nome é Isabela E ela é Bela Tá bom Meio, meu nome Tchau 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 Tchau